Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Wendel Augusto, o tal pai, o tal filho! Então, galera, a gente estava andando na Pauliça, fazendo uns vídeos e do nada apareceu um rapaz, vendedor, que tinha uma placa superinteressante, estava vendendo paçoquinha, isso, no farol, e muito interessante a placa que ele estava usando, né André, não vamos falar não André, senão o pessoal não vai dar spoiler, se bem que está na capa, vamos ver aí na Thumbnail, e não deixe de assistir, não deixe de compartilhar, de dar o seu like, de ativar o sininho, de comentar, comenta muito! Gente, está muito frio aqui em São Paulo, então é uma loucura! Ontem estava calor, agora está frio, mas de ontem estava frio! Eu fiz um meme no YouTube, no YouTube não, no Facebook, e estava assim, meio-dia, outono, uma hora, inverno, duas horas, verão, tipo assim, sabe? De hora em hora é sério! E aí no final ele falou, estava escrito assim, você pode escolher a hora da sua visitação, que é conforme a temperatura que a pessoa gosta, sem lógica é isso! Então gente, é um vídeo que eu gostei muito de fazer, porque ele vai incentivar, é uma autoajuda, né? Sim, é uma lição também! Uma lição para todos nós, uma autoajuda para todos nós, vale a pena continuar sonhando, vale a pena apostar nos nossos sonhos e nunca desistir dele, porque os obstáculos vêm, as dificuldades vêm, mas o pensamento positivo e você correr atrás, você vai alcançar, tá? Isso aí é um exemplo para mim, um exemplo para você, um exemplo para o Brasil e até para fora do Brasil, né? Eu sei que tem muita gente neste momento que deve estar passando dificuldade, que deve estar passando por problemas, como todo mundo passa por problemas, mas que ele sirva de inspiração para você, né? Corra atrás, não desista, porque Deus ele vai te amparar, Deus ele não desampara, viu? É isso aí galera! Gente, eu estou de boca aberta, de verdade, eu estava andando, olha isso, dá uma olhada nisso gente! Quero ser empresário, tudo tem um começo! Quero ser empresário, tudo tem um começo! Tudo tem um começo! Paçoca R$1,00! Gente, cara, quanto tempo você tem? Ah, eu vendi até uns... Você não pode tirar a máscara, eu fico de longe! Já fiz uns seis meses mais ou menos! Seis meses que você vende aqui? Seis meses, só que não aqui! Antes eu vendia no bairro Parque de Cabo, só que aí depois eu comecei a vir para cá! Aí aqui eu estou mais ou menos uns quatro meses! Ninguém nunca pegou no teu pé que você está vendendo? Algum outro camelô, alguma coisa assim? Não, de reclamar não, assim, nunca vacei não! Por isso não, de reclamar sempre vendi numa boa! Vendeu numa boa! Você mora aqui em São Paulo? Mora em São Paulo! Você é daqui? Da onde que você é? Eu sou lá de... eu moro próximo a Perituba, por aquela região ali! E você vem todos os dias aqui? Todos os dias! Para ser o empresário! É, a gente está... estamos vendendo! Tudo tem um começo para ser o empresário, né? Estamos vendendo! E é de um em um que a gente consegue, né? Exato! Cara, vocês sabem que você é um mês? É que tipo assim, muitas pessoas elas pensam, ah, para você ter algo você já precisa investir muito forte, 100 mil! E você não sabe o degrau que você precisa passar para chegar lá, entendeu? E é de degrau em degrau! É um exemplo para vocês, viu? É um exemplo para todos nós isso daí! Exato! Nunca é, ah, tem uns 100 mil reais, eu vou botar uma empresa aqui e pum! Já de cara! Você não vai saber! Vai quebrar! Eu estava passando na rua, que eu tenho um canal no YouTube, e eu vi você crescendo com o pessoal, eu não vi ninguém comprando! Você já vendeu bastante hoje? Hoje ainda não! Hoje eu vendi cerca de meio balde, mas aí eu vou ficar até uns 6 e meia, quase 7 horas! Você estuda! Então, é, eu sou, na verdade eu sou até formado, né? Já é formado! Eu sou formado em administração de empresa, já trabalhei na área, só que assim, eu já trabalhei na área um tempo, aí depois saí, vendi por 3 meses! Voltei a trabalhar e registrar de novo, aí fiquei mais ou menos 2 anos, saí e agora eu estou aceito mesmo, vendendo de novo! Vendendo com a soquinha! Você tem coisa mesmo? Eu tenho 21! Seu nome? Lucas! Lucas! Nome bíblico! Deixa eu te falar uma coisa, Lucas! Eu tenho 45 anos! Eu nunca trabalhei com o senhor! Sério? Sério! Sempre fui vendedor! Sempre fui vendedor! Sempre fui vendedor na rua! Pagava aluguel no centro de São Paulo, vendendo as coisas na rua! Sempre foi! Sempre foi! Nunca trabalhei! Pra não falar pra você que eu não trabalhei com o outro, eu trabalhei ali umas canabeiras trancas no meio do bom! Playhouse, flat service ali! Fiquei 3 meses pra trabalhar com o outro! Você conhece a Peixão Tobomito? Travessa aqui da Maurício, que eu ouvi falar? Peixão Tobomito César aqui lá! Peixão Tobomito? Acho que é essa! Ah, você está brincando! Então você tomou o meu lugar, porque eu tinha uma barraca aqui! Tudo errado essas perguntas! Pode sair, aqui é meu ponto! O ponto é meu aqui, cara! Olha o cara invadindo meu ponto! Vendendo seu ponto! Vendendo meu ponto, cara! Vai ter que ser meia-meia esse negócio! No final do dia, ela tem que decidir! Eu tinha uma barraca aqui, cara! De eletrônico! Vem aqui não! Vem aqui! Vem aqui! E o mais interessante! Não era a minha barraca! Ganhava 13 reais por dia pra trabalhar! Era? Foi o começo! O André, tudo tem um começo! É igual ele falou! Isso foi pra mim aprender! E aqui ó! Eu vendendo aprendi muita coisa! Aprendi a ser mais humilde! A lidar com as minhas próprias emoções! Porque a gente tipo assim! Quantas vezes eu descia e voltava aqui várias vezes! E recebia vários não! Não, não, não! Mas aí eu falo pra eles! O não a gente tem que sair! E eu também faço o mesmo! Isso! Você vê o tanto de não que eu já recebi hoje! O tanto de não que eu recebo! Eu falo pra eles! O não a gente já tem! Já tem! É normal o não! É normal! Tem que ficar assim! Um sim! Prevendo sim! Aí sim! Agora o não é normal! O não já é... A vida já é um não! Já é um não! A gente tem que transformar tudo isso! Você mora com seus familiares? É! Eu moro com os meus pais! Eu moro com meu pai com a minha mãe! E você ajuda a casa? Ajuda! Ajuda! Eu pago as vezes com uma ou duas contas! E o que que te levou a entrar com a minha mãe? Passou! Ah! Cara! Ah! Não sei! Eu gosto de vender tudo! Saber! Eu me sinto bem lidando com tudo! E eu te disse que eu trabalhava com o que? Eu trabalhei na imobiliária aqui pertinho mesmo! Na Alameda Campinas! Trabalhei na imobiliária lá! Eu era assistente e tudo mais! Fiquei um ano e dois anos! Quase dois anos! Lá! E trabalhava com isso! Assistente! Era área de condomínios! Administração de condomínios! Já passou alguém que te conhece aqui? De lá? Eu disse da Quinta Redondesa que te conheça! Vai lá! Eu te conheço! Ah! Teve uma vez que eu tava vendendo aqui ó! Só que aí teve uma pessoa que ela tava pedindo e tudo mais! Aí mesmo eu vindo todo dia! Eu deixei ela aqui de boa né! Ela tava pedindo! Aí eu fui pra outro farol! Lá na frente! Aí de tanto eu ficar aqui! Passou acho que três motoboys! Pegou e falou! Cara! Você é o rapaz que fica ali na Peixoto Gomide? Vendendo paçoca? Eu é! Eu mesmo! Aí a gente acaba... Eu tô na Peixoto Gomide! Eu queria falar da Peixoto Gomide! Que eu trabalhei! Olha como Deus é! E o cara trabalha na Peixoto Gomide! Tomou meu lugar! Não é justo! Né? Mas o... Já faz o que tem vindo! Eu não tenho que deixar pra ele! Já vai! Tem que dividir o lucro não! Ah é! Ó Déco! Um dia você vem aqui pra pegar a mensagem! Não precisa dividir o lucro não! E vai ter que apresentar a nota de conta que ele gastou! Porque ele pode me enganar! E... Lucas! Que interessante! Eu tô assim! E aí... Meu! Todo dia! Graças a Deus aí! Todo dia que eu tô... E agora você não quer mais trabalhar com os outros? Ah cara! Assim! Eu gosto muito de fazer isso aqui! Sabe? Você ganha mais do que? Eu ganho mais ou menos parecido! Em média! Trabalhando as 7 horas por dia! Eu ganho em média! O que eu ganhava trabalhando com os outros! Trabalhando as 7 horas! Basta querer né? Basta querer! Você veio pra cá por causa da pandemia? Ou você pediu a conta? Não! Eles que me mandaram embora! Eles que me mandaram embora! Mas você trabalhava com o que mesmo? Eu era assistente! Assistente financeiro! Assim só que... Assim... O objetivo maior... Assim... É trabalhar por ponta né? Mas... Assim... É... Eu não descarto a possibilidade de voltar a trabalhar com os outros! Porque acho que eu sou novo! Eu tenho muita coisa a aprender ainda! Entendi! Mas você vira a empresa! Exato! Exato! Empresário de que você quer ser? Olha... Eu... Eu... Estudei muito a plataforma do Mercado Livre! Tenho muito Mercado Livre! E... Eu tô tentando empreender por lá! Já anunciei produtos! Já tive conta suspensa no Mercado Livre já! E aí eu tô pensando em abrir uma MEI! Pra poder voltar a vender lá! O que? É... Bom... Já lá eu tava vendendo... A soca não vira lá! Não! Não! Tem gente que vende até a soca bem! A gente pensa que não vende mas tem gente que... Ganha caixinha! Assim... Vendendo ganha! Aqui na rua! Ganha! Ganha! Já cheguei! Tem dia que você tira 30... Às vezes 40 reais de caixinha! Às vezes aparece uma pessoa que ponte! Dá uma nota de 50! Mas isso é exceção! Aconteceu desde o tempo que eu tô vendendo! Tem uns 6 meses aconteceu umas 4 vezes! Que a pessoa pegar e toma a nota de 50! 4 vezes! Mas tem pessoa que dá a nota de 10! Dá a nota de 20! Entendeu? Você sabe que... Eu fazia marmita e vendia lá na rua! Aham! Aí eu vendi num prédio... Um postículo... Chamado 69! Você ouviu falar? 69! Já ouviu falar agora! Que é um postículo muito mal falado! Inclusive a história não é daquilo que eles falam! Sim! Eu sei que eu trabalhei lá... Eu vou falar até essa história pro pessoal! Trabalhei lá há mais de 10 anos! Aham! Nem mais! Quase 20 anos! Então não é nada daquilo! Eu ganhei muito dinheiro! Sim! Porque ali, cara... O que você... O que você... O que você... Só que a gente paga... Um prédio pra... Pra alimentar! Sim! E você tinha vergonha aqui no começo? Cara, no começo... Dava uma vergonha! Só que... Eu penso assim... A necessidade pelo mais alto! Não! Tipo... Não é nem assim... É que os nossos medos a gente tem que enfrentar, né? Todo mundo tem medo! De cara assim... Quem nunca fez isso daqui? Quem nunca tem medo! É! Quem nunca... Quem nunca fez isso daqui vai encarar... Tipo como um bicho de sete cabeças! Mas depois que você fica acostumado... É normal até! Você vai... Vai oferecer outra pessoa! No começo eu tinha vergonha! Medo até! Meu! Que que as pessoas vai pensar! Que que as pessoas vai falar! Aí depois eu só fui dando as calças pra mim! Olha! Eu acho que eu tomei muito seu tempo! Obrigado mesmo! Vou mostrar de novo a plaquinha! Ela só tá... Olha! Olha! Olha isso! Pode! Dá uma olhada nisso gente! Leia! Não olha pra mim! Leia! Em cima de exemplo pra você! Então a gente se acapalhou bastante! Não é? Que isso! Pra não calar com a gente um... 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 Não sei! Tô... Tô perguntando! Vai mesmo! Coração mesmo! Coração mesmo! Coração! Pra te ajudar! Pra te incentivar! Que você vai vencer! Amém! Tô na luta todo dia! Eu quero um dia... Sabe... Como que é seu nome? Lucas! Lucas! Eu quero te ver como um grande empresário! Eu quero te ver como um grande empresário! Como que é o canal lá? Sim! O Índio, o Augusto, tal pai, tal filho! Meu Augusto, tal pai, tal filho! Tá ouvindo? Não desiste do sonho! Eu quero ver você empresário! Empresário! Seja um empresário! Estamos na luta! Realiza o seu sonho! Estamos na luta aí! Correndo atrás! E eu vou levar só as quatro! Só as quatro mesmo? Só as quatro! Tá? Comprei fundo, mas é só as quatro! Obrigado! Coração! Cê vai continuar vendendo? Ou cê vai comprar? Não! Hoje eu vou até... 6h30, com a venda de duas salas! Não! Pior que não! Eu ia comprar mais! Só que... Eu decidi vir direto pra cá! Fazer um pouquinho mais de dinheiro! Eu queria que você fosse embora! Eu pedi graça pro pessoal! Eu queria que você fosse embora! Eu queria que você fosse embora! Eu queria que você fosse embora! É! Tá bom! Deus abençoe! Muito obrigado! Deus te abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! E aí